Você não quer mesmo fazer um programa essa noite? Não, não. Obrigado, Bruno. Eu não tô com clima hoje. Prefiro... Prefiro ficar sozinho e pensar um pouco nisso tudo que tá me acontecendo. Espero que sobe pelo menos um minuto pra você pensar em mim. Hum? Te amo. Como a senhora vê, o mãe tudo começa a voltar ao normal. É só a gente dar uma passadinha de mão na cabeça do Júlio e ele se derrete todo. Você não estava sendo sincera com ele, Bruna? Minha filha, não engane o rapaz. Você ainda está em tempo. Vocês todos não gostam dele, mamãe? Não acham que eu devo ser uma boa moça e me casar com ele? Não é o que vocês querem? Pois então, dona Vema. É isso que vai acontecer. Só o que vocês querem. Minha filha, meu filho, você não pode me deixar nessa ansiedade sem saber de nada. Está tudo bem, mamãe. Tudo bem. Pelo menos entre a Bruna e eu, agora está tudo maravilhoso, tá? Não se preocupe, não. E essa história da polícia? Fica tranquila. Não se preocupe que isso é uma bobagem tão grande que não merece que a senhora se preocupe, tá? Fica quietinha e calma, tá? E o papai? E seu pai? Seu pai foi... Onde mesmo que ele disse que ia? Era lá. Ah, sim! Ele foi dar uma volta pelo condomínio mesmo. Viram os amigos? Advogado? Mas por que o senhor precisa de um advogado, seu Altino? Pô, se você não sabia, muito menos ele vai saber. Bira, é o seguinte. O seu Altino, ele está precisando de um bom advogado. Eu chamei você aqui para saber se você se lembra de algum bom advogado no condomínio. Chamar a pessoa certa. Eu, como chefe-geral de segurança, tenho muita ligação com promotores, advogados, juízes... Tá bom, tá bom. Deixe o teu discurso para depois. Você conhece ou não conhece? Me diga uma coisa, seu Altino. O senhor precisa de um advogado para quê? É alguma encrenca séria? Eu espero que não, Bira. É o Júlio, o meu filho, ele... A polícia esteve procurando por ele. Eu estou sabendo. Hã? Você já sabia? Eu só? O condomínio inteirinho está sabendo que a polícia veio bater na sua casa, seu Altino. Chegou mais cedo hoje, Luísa. Por causa dos problemas do Júlio também, é? E eu vou me esquentar a cabeça com o Júlio, mamãe. Esse é o problema da Bruna. Eu vim cedo porque eu preciso de tempo para me arrumar. E sabe por quê? Porque eu tenho um jantar. Um jantar muito especial. E não deve ser um jantar de negócios. Porque pelo jeito que seus olhinhos estão brilhando, não deve ser um jantar de negócios. Eu acho que sei com quem é esse jantar. É com ele mesmo, Bruna? Mas ele quem? De quem vocês estão falando, afinal? Do Ciro, mamãe. Se eu fosse você, não iria a esse jantar, Luísa. Se eu fosse você, não iria a esse jantar mesmo.